A gente volta a falar sobre aquela tragédia com o menino que morreu ao cair de um toboágua em Caldas Novas. Eu vou conversar agora com a Jaqueline e com o Luciano. Gente, primeiro eu quero agradecer a participação deles nesse momento de muita dor, ainda separar um tempinho para falar ao vivo aqui com a gente. A Jaqueline e o Luciano são os pais do Davi Lucas, essa criança linda, uma criança de oito anos, cheia de sonhos, cheia de planos, e que, infelizmente, perdeu a vida nessa tragédia. O pai está segurando a camisa do Homem-Aranha ali, né? Imagina que era o super-herói preferido dele, não é isso, Luciano? Verdade. Ele era a coisa de contato. Inclusive, no acidente, ele estava com o Homem-Aranha, ele voltindo, o toboágua. Por quê? Por que ele deixou a abertura? Por que ele estava com o bloquê total? Em questão de 20 minutos. Eu cheguei lá no parque, por 16h10. 16h25, ele estava no chão. Praticamente morto. Aí, quando eu vi, foi anunciado pelo microfone para me comparecer urgentemente no local que estava se sentindo. Pessoas. E eu lá me dando... Eu me pergunto, como assim? Como assim? Entra num parque, mas... Tinha um pão de estar em contas, não. Criança que conhecia. Sabe? Uma criança que já pode descer nesse parque. Que já desceu nesse... E queria descer novamente. A família, de militares, estava aí, não sabia que estava com a intenção. Eu fui para realizar o sorriso. E eu cheguei lá. Estou com ele. Fiquei preparado. Conto menorzinho. E ele insistiu. Ele estava doido. Meu marido chegou, meu menino fez no carrinho. Desceu com ele. Passou pela... Usou a pulseirinha que estava no hotel do lado. Não precisava usar a pulseirinha. Ninguém falou. Estava visitado. Ninguém falou. Estava visitado. A falha. Infergência aí. Meu marido entrou, que eu não estava no... Meu marido entrou com ele. Ele foi ao banheiro. Ele conheceu o Pátio, tinha oito anos. Uma criança super... Mas super bóssil. Inteligentíssima. Com vários sonhos. Era o Davi. Menino amoroso. Foi. Mas assim, tudo bem. Vou esperar. Estou esperando o filho. O outro no carrinho. Ele voltava. Ele não voltava. Não voltava. Foi lá na parte de brinquedos. Era o parque de quê? Especialista em quê? Para crianças. Para crianças. Meu menino chegou. Naquele vulcão. Diz que tinha tatão. E é. Mas ele conseguiu passar. E dizem que tinha. Que eu não sei se tinha. Eu não vi. Ele disse que ele passou. Ou passou. Menino de 40 quilos. Voltou. Então, mas voltou. Passar. Então, curar a peregrina. Jaqueline. Só uma pergunta. Só para complementar. Por quê? O parque alegou que existia um tapume ali. Inclusive, eu mesmo contestei aqui. Essa afirmação do parque. Porque uma criança de 8 anos. Não tem força suficiente. Para retirar um tapume do lugar. E passar. Vocês não viram tapume algum lá, né? Olha, eu não vi nada. Não vi nada. Tudo bem. Passou por esse tapume. Aí depois ele passou na escada. Não tinha já. Não tinha, né? Peraí. Peraí. Provavelmente não tinha. É o seguinte. Eu que estava com ele. Foi questão de 20 minutos. Eu nem cheguei lá para ver se realmente. Não tinha. Se realmente não tinha. Mas relatos da multidão que estava em volta de mim. Não tinha. Não tinha. Inclusive, não tinha nem bloqueio. Na entrada do estopoado lá em cima. Deveria ter um bloqueio lá em cima também. Deveria ter embaixo. E bloquear as bocas dos topoáguas. E outra situação que eu fiquei muito triste. No momento que estava sendo socorrido pelos bombeiros. Pessoal do parque vieram com um documento em branco para me assinar. Olha com a falta de respeito que tiveram com o nosso sofrimento local. Além de negligência lá no parque. Vieram com uma folha em branco para me assinar. Vocês tiveram alguma assistência do parque? Estão tendo algum contato? Não. Eles não tinham coragem de ligar para a gente. Coragem. Você está lançando uma responsabilidade na moça do meu filho. Por que? Como assim? Passa na escada? Não tem ninguém lá? Como assim? Quando está funcionando toda hora, não tem gente lá? Ninguém? Responsável? O filho subiu. Subiu as escalas. Tem um buraco aberto. Tem calma. Ele não está funcionando. Por que tem um buracoattro? Ele não tampou. Ele não pegou. Pregou. Ele não pegou. Matava e pregou. Por quê? Foi uma criança. Ele é lotado de criança. Poderia ser um adulto. Poderia ser qualquer pessoa. Poderia ter cumprido de qualquer pessoa. mas foi meu Davi foi meu anjo que entraram de mim e aí eu tô aqui sofrendo sem entender que a ponto de respeito e ter o que é prestar pra gente uma ajuda ajuda de colocar o meu filho levar o meu filho morto para miniserais no caixão o dever deles de ter a gente bloquear, bloqueio total nesse vulcão que o vulcão é uma área de maior visita perigoso demais é o que chama mais nesse parque abençoar, se eu falo outra palavra nesse vulcão todos querem entrar nesse vulcão não teve bloqueio total nem na entrada nem na boca descovou água aí o socorro que eles me deram foi o meu filho morto no caixão e lançando botas que tá tudo tampado uma foto de respeito pra vida a vida humana eu tô sem meu filho aqui em casa eu fiz o planejamento dele com o que está e fiz de folga dele aí em Caldas Nova ele adorava Caldas Nova ele era louco com Caldas Nova por falta de preparo por falta de que respeita a vida repara o meu filho meu filho está morto agora Jaqueline, Luciano eu olha eu não sei nem o que dizer pra vocês num momento como esse a gente se solidariza o jornalismo da Record tá de portas abertas para o que vocês precisarem para cobrar de quem quer que seja nós estamos aqui à disposição de vocês à disposição de toda a família eu não consigo imaginar essa dor é só quem passa por isso eu tenho um filho na mesma idade praticamente eu tenho o meu Miguel lá de nove anos também é fã do Homem-Aranha também adora Caldas Nova como qualquer criança e como qualquer criança a criança é curiosa a criança vai entrar num toboágua é curiosa acontece tinha que ter um responsável ali para evitar qualquer acesso já que o brinquedo está em operação olha muito obrigado pela participação de vocês que Deus conforte coração nada que eu disser aqui vai trazer de volta o filho enfim é uma situação muito delicada a gente sabe disso e eu quero agradecer de coração viu nesse momento de dor nesse momento de luto vocês aceitarem a falar com a gente e contem com a gente contem com o jornalismo da Record mais uma vez muito obrigado Jaqueline e Luciana evitar novas tragédias foi o que a Jaqueline disse o sinal está ruim às vezes o áudio está picotando mas ela foi muito clara nesse desabafo o que a gente quer é justiça justiça pelo filho e justiça para que novas crianças que novas mães novos pais não chorem também não passem pelo que esses pais estão passando to mencionavo they